O Bob Nel, canta pra mim, mano, aquele reggae bom, reggae de raiz. Oh, 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 oh Bob Nel, canta pra mim, mano, aquele reggae bom, reggae de raiz. Ele tocou a noite inteira, tocando com o coração, cantando o sentimento da gente, em forma de canção. Desperdou toda a natureza, alegrando toda a redondeza, o Bob Nel, esse nosso irmão, curte reggae de montão. Oh, oh, Bob Nel, canta pra mim, mano, aquele reggae bom, reggae de raiz. Oh, Bob Nel, canta pra mim, mano, aquele reggae bom, reggae de raiz. Quando eu escutei seu reggae, o toque do seu contrabaixo, tem espaço pra alegria. É incrível como eu me acho, meditando nessa mensagem, nesse reggae de raiz. Achei a fórmula perfeita, pra minha vida ser feliz. Oh, oh, Bob Nel, canta pra mim, mano, aquele reggae bom, reggae de raiz. Oh, Bob Nel, canta pra mim, mano, aquele reggae bom, reggae de raiz. Oh, Bob Nel, canta pra mim, mano, aquele reggae bom, reggae de raiz. Música de Carlos Adriano Silva dos Santos, Bob Nel, canta pra mim, Rio de Janeiro, 10 de 8 de 2010, Brasil, Carlos Adriano.